Tropa, tropa, tropa no pivete, é, é, é o pivete, pvt, tropa no pvt, aqui no vale da china Amigo do WDB, é tudo é gostoso Vale da rua da pia Aqui no vale da china Tropa, tropa, tropa no pivete, é, é, é o pivete, pvt, tropa no pvt Aqui no vale da china Vale da rua da pia Aqui no vale da china Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.